Olha só meus amigos e minhas amigas que assistem os vídeos do Chico Web, estou aqui com mais um vídeo dizer bom dia, boa tarde a todos, boa noite, estou aqui rumo à casa da nossa amiga jovem da Ilande, espero que ela esteja em casa, aqui atrás já tem uma grande surpresa para nossa amiga jovem da Ilande, espero que ela esteja em casa e assista o vídeo até o final, vamos dar seu joinha, vamos compartilhar os vídeos e a gente desse lado se dedicando todo santo dia, desde já quero agradecer a cada um das nossas amigas e amigos, agradecer nosso amigo José Silva de São Paulo que mandou aqui uma grande surpresa para nossa amiga jovem da Ilande, olha só, eita, ela está em casa, as portas estão abertas aqui hoje é um dia de chuva, bom, ansiedade é jovem, pois vem aqui ver de perto essa geladeira, olha só, o apresentaço que vem de São Paulo, vem para nossa amiga jovem da Ilande, dizer obrigado né, é sim, muito obrigado, dizer que você já sabia do presente era? Sabia, nem dormia de noite ansiosa, a Daliane não dorme de noite ansiosa por esse presentaço né, tanto ansiosa como também necessidade né, a sua continua com problema, continua? Continua, não gela não direitamente, não gela né, pois vamos aqui tirar, vou tirar, bora entrar aqui, bora entrar mais um pouco, entrar aqui na casa do nosso amigo jovem da Ilande, saber onde é que a gente vai colocar esse presentaço, que vem do nosso amigo José Silva de São Paulo, dizer? Pode até colocá-lo aqui, quando a gente chegar no rajeto, que tem que, vamos caçar um jeitinho para a cozinha ficar muito pequena, é, para a cozinha ficar pequena né, é, porque aí tem que tirar outra, mas a outra não vai ter que tirar, ah, tem que tirar ela do lugar, porque só tem aquela tomada, ah, só tem uma tomada aqui né, mas a outra também não está funcionando aqui perto né, não, aí tem que tirar, aí tem que tirar né, exatamente, depois a gente vai buscar, enquanto a gente vai ficar filmando aqui, isso, agora quem vai servir de câmera é a nossa amiga jovem da Ilande, é, качеça rapida aqui, isso, agree temas quando têm comentário, é uma geladeira bem grande viu, ah, obrigado, ah, melanch Pete que que o nosso Carlos Carlos está aqui, dá para para fazer um monte, é, é, E aí? É atrás de uma... Uma gelaveira zerada, viu? Uhum Olha só Cai Lai Parece que era querer cair, né Lai? Não me esqueci do batente, senhor Foi, foi Eita, mas... Jovem da Liana, agora eu queria que você desembalasse ela aí Para você abrir e mostrar para o nosso amigo como é Veio completa, né? Uhum Deixa eu pegar essa foto aqui É, tá sem de cair mesmo, se esquece do batente aqui Oi Quase, né Lai? Ó, queitei o dedo aqui Eita, rapaz Aquela geladeira você comprou nova, que é dali, foi? Foi não Foi... Já é de outra pessoa, né? Como é que aqui fica melhorando? Deixa ela abrir, deixa ela abrir E vai dar tudo certo Ó, a geladeira dessa também, ela pode servir de ferramenta também, viu? É sim As pessoas vêm... É... Fazer um din-din, fazer um... É... Tem coisa melhor, viu? Uma geladeira bem grande Dizer que vem do nosso amigo José Silva de São Paulo, dizer muito obrigado Ele mesmo fechou o negócio com a loja lá, viu? Porque... A gente... Manda... Os contatos da loja pras pessoas que tá pedindo, viu? Uhum Pra questão de preço, viu? Comprar onde que seja mais barato, viu? Tá bem balada, né? Tá bem balada O nosso amigo José Silva Silva está só assistindo o vídeo, viu? Eita, chegou lá na casa da Daliana A Daliana disse que já tava sem dormir de noite, esperando Aquela ansiedade, né? É... Tomara que chegue Mas é linda essa geladeira, viu? Olha... Vamos dar a delas Olha... Tá fazendo meu bolo, né? É? Meu bolo Você tá de olho no bolo? É... Tá fazendo bolo? Não... Olha que maravilha, fazendo bolo... Tá fazendo bolo... Eu até acendi o fogarelo que é melhor pra... Pra não mexer no fogar lá... Acho que eu ia matar velho... Não, acho que não... Tem que ter esse plástico todo dia, você vai ter que tirar esse plástico... Abrir, mostrar pro nosso amigo como é que é dentro... Isso, meus jovens... Que chique, moça Não abre não Não dá Não dá? Deixa o meu saco aqui, ó... Qual o live? Aqui? Aqui, ó... Acho que tá pegado aqui embaixo, não é o live? Vem aqui... Não... Não tá pegado nada mais nem Não tá pegado... Agora é pra abrir... É porque... Acho que tá fazendo a forcinha mesmo... Aqui... Aqui... Isso... Eita... Acho que bonita você abrir por dentro... Vê? Uhum... Sego junto com a nossa amiga jovem da Alhane... Dizer muito obrigado, né Zalene? É... A gente... A gente é muito feliz de estar aqui à frente de um trabalho desse... Junto com milhares de pessoas nesse momento... Pessoas realizando sonhos da jovem da Alhane que fazemos... Com certeza... Essa geladeira de ratos foi na época da mudança, né? Pra cá, né? Foi... Eu já tinha lá... Há três anos já lá em casa... E ela já era de outra pessoa... Já era de outra pessoa, né? Acho que ela deve ter uns dez anos essa geladeira... Uns dez anos já, né? E já pagou dinheiro, né? Já... Agora espero que essa aqui dure mais dez anos, né? E mais... Ou mais, né? E... Que nem nós falamos... A geladeira dessa não é só pra gelar água, né? Você que tem muita vontade de trabalhar... Com certeza você vai inventar alguma coisa... Eu tenho certeza disso, né? É... Só agradecer mesmo o nosso amigo Zé Silva... Agradecer a cada um de vocês que estão assistindo... Você quer falar alguma coisa? Fica à vontade, minha amiga. É... Eu quero agradecer ao Zé Silva... Pelo presente... Que é lindo... E... Como eu já falei pra ele muitas vezes... É... Palavra não basta, né? Pra... Tanta gratidão... Que ela já tem muita saúde... E é isso... Exatamente... Nesse momento... Eu tenho certeza que... Eu também ficaria bem dentro dela... Sem palavras, né? Pra... Pra agradecer... Tantas pessoas boas que estão aqui junto com a gente... Nessa corrente do bem... Dizer pra cada um dos nossos amigos e amigas... Eu sou muito grato... Por ter essas pessoas aqui junto com a gente... Nessa corrente do bem... Dizer obrigado... Continue compartilhando nossos vídeos... Se inscrever no canal se você não é inscrito... E aqui está... Dedicação de um trabalho desse que a gente ama fazer... E... Obrigado...